Eu estou aqui em Goiânia e achei um negócio muito interessante aqui é porque no meio da cidade dificilmente você acha um buraco de tatu e eu vindo aqui fazendo caminhada esse buraco, cada dia ele está crescendo mais e aí eu estou percebendo aqui, ó, mora aquela cachorra vem pra cá, vem vem pra dentro, vem vem cá e tem um outro cachorrinho preto lá, que mora lá dentro ali ó, vem cá, ô de casa ô de casa, vem cá vem cá, vem olha lá dentro mora ali dentro, ó vem cá socorro mais um metro vem, vem vem cá, vem ele sai e conversa com a gente aqui ou melhor não rapaz, você cai eu quero ver tem uma paquinha, uma paquinha e essa cachorrinha ela é tão inteligente aqui, ó, não sei ela fica brincando aqui tipo um parquinho, ó como ela desce ó, ela desce assim ela não é aleijada não gente parece que ela é tataplégica, mas não é é, aqui ela está se divertindo rapaz, esse esquema foi interessante ó, aqui ele saindo ô de casa, está saindo vem cá, amigo opa agora eu vou mostrar a casinha dele pra vocês aqui, olha aí e está grande lá quando eu passei aqui semana passada eu pensei que fosse um tatu ela estava pequena mas agora eles estão prosseguindo aqui né isso aí é um alerta para a prefeitura do município de Goiânia qual é o bairro aqui? São Francisco bairro de São Francisco que essa praça aqui é o que? ah, São Francisco bairro de São Francisco que é uma pracinha que fica próxima o que? colégio eu não sou daqui eu não conheço, né mas é muito interessante isso aqui dá uma reportagem filé aí para o pessoal da TV Lameda Vista Alegre e aqui tem essa praça aqui vocês de Goiânia aí devem conhecer tá ok? vamos cuidar aí as autoridades cuidar aí dessa desse casalzinho que mora aqui eu passei as férias aqui na casa do meu moleque e aí eu vim a fazer caminhada estou fazendo caminhada todos os dias e aqui mora aquele casalzinho ali tem uma feirinha toda sexta-feira e sobra alguns restos de comidas aqui e eles comem eles comem e vão ali para a casa deles tá vendo? Goiânia tá aí se você conhece se você tem algum amigo que mora em Goiânia compartilha com ele o pessoal de Goiânia aí de Goiás para chegar até o órgão para estar ajudando aí esses cãezinhos né? abraço tchau 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 tchau